Eis-me aqui, ó Senhor Tenho tanto pra contar Mas não sei como Falar Poesias de amor E encantos te busquei Mas não te achei ali Meu Salvador Ó Espírito de Deus Me ajude a me expressar Pois minha alma Anseia Te encontrar Ah, que dia Meu Senhor A que dia Meu Salvador A que dia O meu amor A que dia O meu Senhor A que dia Meu Senhor Meu Senhor A que dia 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 meu Jesus te achei meu salvador finalmente encontrei o meu amor o 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